Olá galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Vitor Tech Geral e Games Eu tô trazendo um vídeo aqui sobre Clash of Clans, como vocês estão vendo aí Eu tô trazendo aqui como você fazer um combo no Clash of Clans aqui para o seu exército E nas suas batalhas aí para você vencer a maioria das suas partidas aí no Clash Vou estar ensinando aqui para vocês A primeira coisa que você tem que fazer é pôr os seus dragões elétricos na batalha Dragões elétricos aqui, quer ver? 2 dragões elétricos, 10 Valkyrias, 10 Lançadores, 2 P.E.K.K.A. 1 dragão e 5 Barbaras para complementar Esse é o meu deck de 275, que eu sou mais veterano hein galerinha Então você vai fazer esse seguinte deck para você vencer Caso você não esteja conseguindo vencer E bora para a batalha galerinha Vamos que vamos Ó, tá vendo essa artilharia aqui? Essa artilharia aqui tá em manutenção Vou dizer que ela não vai dar muita brecha para a gente Para a gente atacar Beleza Vamos que vamos Bora destruir essa vila toda Joga aqui esse balão aqui Joga aqui o Barbaro Joga aqui a Arqueira Joga aqui a Campeã Joga aqui as Poções de Fúria A Aceleração Aqui as Poções de Aceleração Beleza, tamo conseguindo Tamo conseguindo tancar aqui a vila Essa vila aqui não é tão difícil Se eu não atacar Bora ver quem Essa vila aqui tá bem difícil Por causa do Giga Inferno Giga Inferno dificulta pra caramba A nossa jogabilidade Aí galerinha Conseguimos 70 70 e poucos por cento aí A Rainha Arqueira vai tá ajudando aí O Pecão Beleza, vamos que vamos Vai tá ajudando aqui ó Beleza Vou jogar os Barbaros aqui ó Infelizmente não tocou O Giga Inferno né Ah tá bom Vamos Vamos pra outra partida aqui Pra eu mostrar pra vocês Então Vou mostrar pra vocês aqui É De novo aqui Daí quando eu conseguir as tropas Daí eu volto com vocês aqui Voltei galerinha Com a minha equipe aqui Bora que bora Vamos lá Atacar a vila Essa vila aqui é muito forte né Dá pra ver Essa daqui também é muito forte Essa daqui já é um pouquinho Mais fraca do que as outras Atacar aqui O Disseminador Olha Esse Disseminador vai dificultar bastante Pra nós aqui Beleza Vamos lá Então Vamos atacar com tudo Jogo os Bowlers aqui Que é os lançadores Jogo os dragões aqui Jogo os Pecas aqui Beleza Joga Poção de Fúria aqui Vamos tancar Vamos tancar Vamos conseguir sim galerinha Vamos que vamos Vamos tancar sim Essa vila aqui Não vamos perder não Aqui vamos Mais um raio Beleza Estamos conseguindo tancar aqui de boa Dragão elétrico aqui Vai conseguir duas estrelas pra nós Beleza Jogo inferno Não deu Seu raio total Estamos conseguindo sim Vamos que vamos Você viu galerinha Conseguimos 80% aí Com esse deck Com esse Com essas tropas aqui Conseguimos pegar a maioria dos recursos deles Como vocês puderam ver Esse daqui consegue até 80% Ou até mais Até se você Dependendo das suas habilidades estratégicas Entendeu galerinha? Eu vou pôr 3 Pecas 10 Valkyrias 10 Baulers Que é lançadores E 2 dragões elétricos Daí na Na suite Você põe 2 Fúria 2 Cura Ou você pode pôr 3 Elâmpago também Se você preferir E a sua máquina de cerco também Pra ajudar você um pouquinho Então é isso galerinha Valeu É Esqueci aqui Galerinha Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Pra mais notificações E curta aí Curta aí E me segue aí no Youtube E é nóis Valeu Falou E tchau